Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos aí de novo De Super Mario World, tá? Isso daqui é uma hack remasterizada Quem pôde acompanhar nos vídeos anteriores aí já conhece E vamos agora aqui para O mundo Vanilla Dome Aqui como eu estou sem o Yoshi, a gente vai ter que Se tivesse que o Yoshi ia pular lá, né? A gente vai ter que ir sem... Opa! Sorte que eu fui ligeiro, hein? Essa página a gente vai ter que passar de novo De todo jeito, se não desce Se a gente tivesse com o Yoshi, na verdade, a gente ia ter que passar de novo Eita, nós Ah, adiantou alguma coisa Não deu muito boa não pegar esse Um pouquinho de cuidado agora, né? Deixa eu jogar isso pra lá Antes que ele se transforme novamente em... Eu acho melhor a gente ir sem isso aqui mesmo Vanilla Dome 1 Aqui também a gente vai ter que passar isso aqui duas vezes também E tem a saída com a chave e a saída... Deixa eu pegar essa florzinha que já facilita a nossa vida aqui Tem a fase normal Quer dizer, a saída normal e a saída com a chave Ué? Ah, tá Legal Ah, velho Cara, eu não sei porque nesse pulo aqui, velho Eu sempre Oxe, velho Que dificuldade Esse pulinho aqui, ó Tem que treinar ele porque Ali ele tem uma flor aqui no jogo original Ele tem uma flor ali, né? Uma planta que você bate a cabeça e... Então você pode subir nela Aí na hack eles resolveram dar uma diferenciada Beleza Então aqui não tem segredo Vamos pegar o switch Só que a gente consegue pegar o outro Ah, não, agora é questão de honra pegar aquela tartaruga ali Olha que filha da puta, cara Ela fica desviando Se fudeu Adiantou alguma coisa? É, só que eu perdi vida também Perdi power up Beleza Beleza Vamos acelerar o processo aqui Salvei Salvei Vamos passar de novo agora normal, né? Agora que a gente passa Eita, agora foi bem, rapaz Mais um power up aqui Acho que é o do meio Se eu não me engano Ah, não, é do meio não Aí, garoto Por baixo ou por cima? E agora? Qual que é o... Melhor Vamos por baixo Faz tempo que eu não vou por aqui, então Ah Ah, tá Ah, rapaz Por cima tinha meia fase Trabalho, hein O gelo pelo jeito é mesmo Oita Fui Nossa, cara Armadilha, hein Cai que nem um patinho Ai Sai daí, louco Beleza Beleza Eu acho que agora vamos Qual lado agora? Vai aqui mesmo Vamos seguir Seguir o caminho Seguimos o caminho Seguimos o caminho O caminho Me ajuda, hein Vamos pegar aqui Ah Ah Deu boa mesmo Pegar Deu boa Pegar A moeda A moeda que não serve Pra nada Na verdade Aquela lá Só pra perder O Power up Ah Não acredito Só pode estar brincando Comigo Agora Agora Tem que tomar cuidado Né Voltei Power up Agora Um P Pra quem não sabe Como Beleza Tudo ok Vamos dar uma acelerada Pra ficar mais emocionante E esse é Paniladome 3 Eu acho Até me perdi Agora Acho que é o 3 Vai ser interessante A gente Ter a florzinha No lugar Da peninha Será Aquela acelerada Básica Aqui tem um negócio Bem interessante Aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Quer ver Vem aqui Pega um baluzinho Aqui Opa Aí ó A lua me traiu Quer dizer Não traiu Dessa vez Não traiu Nossa A parte A gente pode pular Aqui A gente tem um Yoshi Será que eu pego o Yoshi Vamos pegar o Yoshi Please Desem O Him O O O A O O O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Aqui também tem outra parada bem interessante. Só que faltou, mesmo assim, faltou uma moeda, né? Por que faltou uma moeda? Faltou agora, não é agora que eu vou pegar. Tá, faltou, faltou. Tá um pouco diferente essa aqui. Vou dar uma acelerada aqui. Um detalhe dela fazer. Acho que aqui nesse cogumelo azul deve ter uma... Achei que era aqui. Não vou pegar a moeda. Estou de boa. E passamos. Passamos o castelo ou não? Vamos deixar o castelo por último. A moeda está lá na Vanilla 1. Agora aqui sim a gente vai... Olha, rapaz, que interessante que tem uma casca azul. Olha, rapaz, que interessante que tem uma casca azul. É. É. Não vou ter como seguir com o Yoshi. Por aqui, né? Lembrando que aqui também tem duas saídas. Ah, covarde. Ah, covarde. Bom, já que a gente está com uma pena, deixa eu ver aqui. Eu acho que seria bom a gente já passar aqui a primeira saída. Se bem que tem umas ajudinhas aqui, né? Que não tinha, né? Beleza, passamos aqui, né? Isso que dá acesso à estrela. Então agora a gente tem que passar o outro para dar acesso ao cano. Beleza. 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 Isso aqui, só passar. E boa. Vamos ver Fase diferente E agora aqui a gente vai lá Passar o castelo do É o castelo que tem um mago Tá um pouquinho diferente, mas faz parte Ixi Não quero pena não, vamos ao que interessa Caramba Voltamos pessoal de novo Dessa vez um pouco mais espertos Pra não cair no fogo Sai pra lá magrinho Nojento Nojento É o chefe agora né Ué Isso daqui não tinha Ah não, tinha sim Um pouco diferente, mas Ah, não tinha luz Agora que eu lembrei A luz não tinha Que deixa um pouquinho mais difícil que o habitual Vou pegar aquele com o mel que tá cheio de reserva né, lógico A gente não é bobo nem nada E eu achando que era o chefe lá já Rapaz Vai tudo pro fogo Tudo pro fogo vai lá Vai lá Aqui mais uma peninha pra ajudar né Agora sim Agora sim Ele mostra Acho que dá pra saber ali de algum jeito Porque ele mostra ali subindo Bom, acho que com isso a gente terminou esse mundo Eu acho Deixa eu ver pra ter certeza Bom, essa aqui todo mundo tá cansado de ver já Então Dá pra gente dar uma acelerada É Mundo Totalmente completo E agora a gente tá na Na ponte Ponte Gêmeos E é isso então pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Ponte Gêmeos